da Bahia, mais que um nome, uma declaração de amor. Não tem nada, não tem nada não, pontinha, peste, encaixa, safa, pra avançada, com a rapaziada, brinca com animação, nesse suí, apagada e coição, o atacho, o leão, e a tanta na hora, é tanta na hora, irmão, faz o curtir, beijo, 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 olha que eu quero uma latinha, Deus mandando você, eu quero uma latinha, Deus mandando você, olha que eu que eu quero uma latinha, Deus mandando você, 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 E ela é livre, e ela é free, e ela é dó, e ela é vim Quero vim, quero vim, quero vim Sou timbalero Eu disse sou timbalero Que coisa linda Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Quero vim Valvivo filha tran Eu quero uma latinha, transformando você Eu quero uma latinha, só botar no que meter Vai, vim Olha que eu quero uma latinha, ó Olha que eu quero uma latinha, vá botar no que meter E a Timbalada tá de banda Essa galera tá de lata E a Timbalada tá de banda Fã, 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 fã E a Timbalada tá de banda E a galera tá de lata E a Timbalada tá de banda Viva o Brasil! Chateau! Timbalada quase em frente aqui, ó Ao nosso estúdio Tem que já acompanha